Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, estou aqui com o meu filhão Matraca. E aí galera, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e atingir o sininho para não perder o mundo de novo. E o chapéu está me tampando. Matraca vai tacar, Matraca está se escondendo do serviço. Está aí, ó. É, só que essa técnica aí não funciona não, eu acho ele. Então, e hoje nós vamos estar fazendo um videozinho, aqueles rápidos, né Matraca? Nós vamos estar mostrando como torquear os mancais, torquear a biela, volante e polia do motor 1104, um perkzinho, né Matraca? É, é, é. Então, vamos lá, vamos atrabar aqui, não adianta se esconder não. O cabo conhece, o cabo sem dinheiro pelo andar, o cabo sem dinheiro até o andar da feira. Então, vamos lá, um bocadilho, falou? Vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer a montagem do motor 1104, motorzinho perk, nós já instalamos o Vira, esse motor, ele travou falta de óleo. Então, agora nós já colocamos o Vira e nós vamos começar apertando os mancais. Agora nós vamos fazer o aperto de todos os parafusos do mancais. O torque do mancais é feito com 245 N. Agora nós vamos começar pelo mancal central. O torque do mancais é feito com 405 N. O torque do mancais é feito com 445 N. O torque do mancais é feito com 455 N. Então é só um reparto de todos os parafusos Agora vamos torquear as bielas Agora nós vamos fazer o torque das bielas Começando com 18 N Segundo Segunda fase 70 N Terceira fase 120 graus Agora vamos começar com 18 N Já demos 18 N em todos Agora nós vamos dar 70 N Agora vamos dar a segunda fase De 70 N Então é só um reparto de todos os parafusos Terceira fase 120 graus É lembrando que o torque da biela desse motor é 18 N 70 N 70 N e 120 graus Aí a folga axial Do vira é de 0,5 a 0,38 Máximo 51 E agora nós já torquemos biela Agora nós vamos colocar a bomba de óleo Agora nós vamos colocar a bomba de óleo A bomba de óleo é movida por A engrenais do virabrequinho E roda essa Para rodar a bomba de óleo Agora nós vamos colocar a bomba de óleo no lugar Colocar todos os parafusos E agora nós vamos torquear Aí o parafuso já torqueado A engrenais tem que ter uma folgazinha Folga do óleo Não pode colocar travado Agora nós vamos colocar o kart Agora vamos colocar o kart Aí já Coloquemos o kart Torqueando todos os parafusos Agora nós vamos colocar a capa seca do motor Já colocamos o retentor traseiro Agora nós vamos colocar a capa seca Vamos colocar os parafusos Torro aqui da parte de fora A parte superior E os outros na parte de dentro Os outros estão todos escondidos É, são todos escondidos aqui Dá para pegar a matraca? Não Aqui ó Aqui ó Todos os parafusos aqui Nós já colocamos o retentor traseiro também Estamos colocando os parafusos de dentro São bastante hein? É Depois que nós torquear a capa seca Nós vamos colocar o volante e torquear Nós já torquemos a capa seca Torquemos o retentor do volante Agora nós vamos colocar o volante O volante tem um guia para se orientar Agora nós vamos colocar o volante Já colocamos o volante Agora nós vamos colocar todos os parafusos São bastante hein? O suficiente Não, para mim era melhor Um em cima, um embaixo Um do lado, um do outro lado Quatro Segurava Segurava que é uma beleza Vou pegar outros ali Matraca vai me confundindo Fica dois sem enrosco Já encostando todos os parafusos Agora nós vamos torquear no torquinho E o torque do volante é 105 newton 105 newton É o tamanho É o tamanho de uma traca 105 metros A altura do matraca 105 centímetros Me respeita Será que eu sou grande? É o bichão mesmo Poxa Eu sou o cabo mais alto De todo mundo Só nós vamos colocar a polia e apertar Agora eu vou colocar a polia Agora sim a polia está com os parafusos do certo Agora nós vamos colocar os parafusos da polia São três parafusos O torque dos parafusos da polia é 115 newton Agora nós vamos encostar e torquear Já torquemos três parafusos com 115 newton Agora nós já colocamos o cabeçote no lugar Agora nós vamos estar colocando os parafusos no meio Os parafusos do canto são os parafusos maiores Mostra aí matraca Os parafusos do meio são todos os parafusos menores Nós já colocamos os parafusos aliados Para ficar melhor para torquear Ó o parafusos do canto é grande Ele é que nem uma traca bem grande Me respeita Esse daqui é o matraca Ó Matraca não cabe em qualquer lugar Agora nós vamos encostar todos os parafusos E lembrando que esse motor é um PEC 1104 Agora nós vamos fazer o torque Nós vamos começar com 50 newton O queої 15 de motocicina de ajeta Écos da mão Acentментa do canto de açúcar de açúcar Agora vai dar 100 N de apê Agora vai dar 100 N de apê Agora já foi torqueado 50 N 100 N Agora nós vamos para a fase de grau Que os parafusos curtos Esses parafusos curtos da parte de dentro É 225 graus O parafuso comprido da parte de fora É 270 graus Agora nós vamos torcar em grau E já nós voltamos Chegamos ao final de mais um vídeo Para quem chegou até aqui Muito obrigado e quem saiu por hoje paga a luz Valeu